Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Tô aqui, meus amigos, vendo uma guardazinha aqui na plantação aqui, ó. Aqui é, tudo bom é isso, gente. Esse dia na rota já é. Tendo uma guardazinha nas plantas. E a pressão da água aqui, meus amigos, ó. A onda ela tá chegando lá em cima. A onda da laranjeira, ó. Tá chovendo. Tá forte, não tá? Tá. A pressão da hora. Que nem diz o nordestino. Tá, tudo verdinho. Tá se recuperando. Todas maravilhas. Mas... É, só foi a que sobreviveu, não foi os outros. Tem até umas frutinhas ali, ó. 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 Nosso pézinho do maracujá. Aqui é as bananal. Aqui é as bananal, ó. Tá escuro. Ó, a imagem fica escura. Ó. É isso aí. Vamos botar pra água lá duas pessoas agora. É só eu empachar aqui agora, ó. 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 Ó o look do garoto. A calça descosturada. A camisa. A frente pras costas. Hoje ele tá todo desmantelado. Eu vou tentar trabalhar. Amanhã cedo eu pulei logo na cama. Eu já fui botando os outros do que eu desvito. Oi, peraí. A frente pras costas, né? É. Eu acho que a sua pressão ali arreou o bicho. Eu disse a você que vai arrear. Tá mole. Entupiu o bico de areia. Entupiu. É isso aí, meus amigos. Vou dar uma limpadada ali no bico de duas pessoas. E vocês vão ver com o que é que eu vou trabalhar hoje, ó. Dá uma trabalhadinha com esse bichinho aqui. Pra quem já conhece, esse é um cavador. E a gente trava o buraco e puxa a terra com ele mesmo. Eu vou ali dar uma... Dá uma brada com as pessoas ali. Ai, meu Deus. Vai eu quase caindo. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente. Ixi. Andar. Vou mostrar pra vocês o que o Luciano tá fazendo aqui. Vocês viram ele com aquele cavador na mão? Esse aí, meus amigos. Ó o serviço que ele tá fazendo. Aqui, ó. Cavando buraco, né, Luciano? Cavando buracozinho aqui, meus amigos. Fazendo aqui um... Estaleirozinho com esse pé de maracujá. Vou fazer um estaleirozinho subindo aqui. Eu ia fazer pra lá, Cleide. Mas pra lá não dá muito certo na moda esse pé de banana. Tá ligado? Esse pé de banana aqui é pra... Mas não impede não, meu bem. Mas... É... O carro vem pra banana crescer. Aqui não vai ser na fiação. Vai ser no fio. E eles também vão enrolar nas bananas. Que barato usar. Nossa carreira ficou mais... Tinha um negócio mais organizado. Olha aí. Porque nos... Nos... Nos cantos não é pode dar pra comer pranto. Esse aqui já tem umas burras de banana. Olha. Os padelizinhos enrolaram no... Bananal. E esse aí, meus amigos. Eu vou trabalhar mais e conversar menos, né? Esse aqui... Isso aqui sabe. Cavadorzinho aqui, meus amigos. Eu ganhei de um inscrito meu. De Zezo. Zezo Irmã Amara. Esse daqui, meus amigos, ele já tá meio sambadozinho. Pra cavar assim. Ele já tá um pouco, né? Desgastado já aqui, ó. Mas... Ajuda bastante. E agora, João Grilo vem trazendo o outro ali, ó. E eu cavo com aquele ali. Cavuco com aquele. E puxo a terra com esse aqui. Cavuco. Cavuco é com o Luciano Rocha mesmo. Ele é mesmo? Ele é aqui, João Grilo. Obrigado. Nosso pai do maracujá tá bem... Já tá tudo maracujá já aí no chão. O carro ali, Chico. Ronaldo, meu filho. Vai-se embora, viu? Que o buruinho aqui é taca, viu? Vai vestir uma calça, vá. Tem uma calça lá onde você pegou a camisa. Deixa o Luciano fazer o serviço dele aí. Depois a gente mostra o que ele vai inventar. Cadê uma pedazinha que eu já dei com esse aqui, ó. E o cavuco com um. E puxo a terra com o outro. Será que o frio que já... Olha a fundura dele. Deve fazer uma casa, é? Fazer um negócio bem feito que é pra... Quando começar a colocar maracujá o estaleiro não cair, né? Fazer um negócio logo bem feito. É isso aí. Deixa eu ligar esse buraco aqui. Já tá pronto. Agora eu vou fazer o outro aqui. Capricha mesmo o buraco. É isso aí. Tu vai fazer o outro aí, né? É. Bota uma estaca lá, coloca o outro aqui. O pezinho do maracujá aqui, ó. Tá todo enramadinho. Ele fez um buraco ali. Em seguida vai fazer outro aqui. Eu vou mostrar pra vocês, meus amigos, o serviço concluído, viu? Olha os nossos maracujá aí, né? Já tá com umas mudas ali. Tá com uma planturazinha por aqui já. Ele quer puxar lá pro pé da árvore ali, ó. Pé de árvore aqui na frente. Olha os cabelos da mulher, tá tudo em pé. Parece demais que ela viu alguma coisa. Só estou se... Oxe! Tá com sal duro agora. Que barro. Até daqui a pouquinho, pessoal. Eita danada. É isso aí, meus amigos. Coloquei um lá em cima já, ó. Agora que eu coloco nesse e o outro aqui. Vamos fazer o outro. Tá lindo! Tá descendo por lá a água não, né? Não, acho que tá descendo pela estrada d'água. Ó, Ronaldo! Hoje resolveram vestir a camisa frente para as costas, vocês vão, viu? Tá pesado o negócio ainda, tá? Ai, meu bicho só tá quente, tá quente já. Tá. Tá pesadinho. acuerdo. Ele botou tinham pourquoi... Ele botou oMPICSU01, agora é reforçada. É um negócio logo bem feito Negócio de gambiarra não é comigo não Deixou de ser gambiarrista, foi? Negócio de gambiarra bem feito Fazer gambiarra para dar trabalho depois não Credito que está aqui agoniada E esse fio aqui é para quê? É para eu estender roupa? Diga não, meu irmão Que é para os maracujados É isso aí, meus amigos Já estou finalizando aqui esse fio aqui Esse fio aqui, finalizando a questão Vou esticar ele lá para cima Para a rama enramar nele, meus amores Daqui a pouco vocês vão ver o serviço concluído Ficou melhor assim? Isso aí, meus amores O estaleiro já está feito Já coloquei um pezinho já aí Que estava enramando no chão ali Já passei ele que mudou Do fio E agora eu vou plantar uma mudazinha aqui Fazendo um buraquinho bem fundo Para a muda ficar bem saudável Enraizar bem o terreno, o solo Desagerado Ele agora vai ficar feliz, né? Olha Ele agora vai Achar um lugar Para ele crescer e ramar Ele gosta de altura Tá tomando milho seco, ó É um milhinho seco para a galinha, né? Deixando essas duas passarinhas que ele estava comendo Ele comia, eu comia Mas deixou o restinho, eu não sei mais não Já que ele não vejo mais Eu vou levar para as galinhas As galinhas agradecem Não é, credo? É isso aí E é isso aí, meus amigos Vocês viram aí, ó Trabalhado, né? Puxei lá para cima Para vocês verem, ó Passei para lá Peguei lá para lá A madeira Aí puxou lá para a árvore Ali em cima Ó Tá vendo ali lá Para outra árvore, né? Tá um pouco longe Mas dá para ver E vai seguido por aí abaixo, né? Vou fazer aqui um planta Uma plantazinha aqui de maracujá Que é muito bom Às vezes nós estamos estressados, né? Nervosos A gente toma um chazinho O suquinho do maracujá E acabamos meu Meus amigos, graças a Deus, ó Serviço concluído Como vocês estão vendo aí, ó O papai de Céu agora Está mandando uma chuvinha agora Que é muito bom Para as plantações Para tudo, né? E é isso aí, meus amigos Vou finalizando por aqui Para esse vídeo não ficar muito longo Agradecendo a cada um de vocês aí E agradecendo a papai de Céu Mais um dia de bênçãos De vitórias que ele tem me concedido E concedido a cada um de vocês, né? Estão aí assistindo o meu vídeo aí Tchau, tchau, meus queridos E até amanhã, se Deus quiser Um beijão aí no coração De cada um de vocês E amanhã nós estaremos juntos Mais uma vez Tchau, tchau